Bora gente, bora se apaixonar com o repertório do Ferinha E essa é mais uma pra tocar no seu coração É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca, sim, usa lojona, sim, usa cairola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só tu sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara De querer uma noite mais nada, não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa, eu não ser esse cara É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar os dimas, sem usar gaió Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só voltar só que eu sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa hora Desculpa, eu não ser esse cara Te querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa hora Desculpa, eu não sei se dá Desculpa, eu não sei se dá